o Mauro falava de técnico brasileiro a gente fez um levantamento aqui na Plur os treinadores nos últimos 5 anos do Brasil duram em média de 6 meses no cargo então a gente também mapeou que de todos os treinadores que passaram pelos 20 principais clubes no Brasil em 2010, apenas 23% deles treinaram algum desses clubes em 2019 então a gente está falando aí de uma permanência de um em cada 4 treinadores desses que passaram por lá, ou seja por mais que a gente conviva, veja rostos parecidos repetidos como você falou do Abel Braga, do Orival Júnior tem muita gente permanecer, mas também houve uma rotatividade por que o Jesus espanta tanto, o trabalho do Jesus espanta tanto, de Sampaoli é uma questão também que o treinador brasileiro se sente pressionado por conta dessa rotatividade muito alta ou também você acha que passa por uma formação uma capacitação profissional que lá fora tem outra cultura de jogo e aqui a gente ainda está um pouco atrasado nesse sentido eu acho que eu passo por tudo isso eu acho que é uma maior capacitação profissional acho que na média o melhor preparo intelectual o meu amigo Lúcio de Castro diz isso já há muito tempo o Brasil passou por um período muito longo de sucateamento da educação da educação se você comparar por exemplo com a própria Argentina na média o argentino ele é mais preparado o cidadão argentino e o jogador também então quando você começa a falar de tática de jogo de todos os mecanismos que envolvem hoje o jogo de futebol é preciso um certo esforço para entender se você não for um cara muito preparado você não vai entender nada tem até aquela história que eu gosto de repetir sempre porque é uma história muito boa técnico famoso muitas vezes campeão chega num grande clube isso é recente tem poucos anos três anos chega num grande clube brasileiro encontra lá um departamento de análise e desempenho bem equipado bons profissionais com todos os programas necessários computadores material de edição tudo bonitinho lá legal turma bacana aí os caras preparam o relatório do time dele do próximo adversário uma infinidade de informações aí para esse técnico o seu fiel escudeiro auxiliar os técnicos no Brasil não tem auxiliar técnico tem um fiel escudeiro que não é necessariamente um cara capacitado para auxiliar é um sujeito que é amigo dele e que o acompanha é um homem de confiança mas é bom técnico bom auxiliar sabe dar bons treinos não necessariamente mas é um cara da minha confiança isso é muito comum já há muitos anos aí os dois olham para aquele material todo aquilo ali é mandarim para eles pelo amor de Deus os rapazes acabam virando apenas apenas não no sentido de isso é uma função enorme é de tudo que poderiam produzir eles apenas passam a editar vídeos que é o que ele conseguia entender então ele prepara uns videozinhos ali olha eles atacam assim defendem assado nosso time errou aqui acertou ali e tal ele usa aquilo ali que é a coisa mais fácil de compreender ou seja é necessário hoje um nível de entendimento do jogo um preparo intelectual maior se a gente pegar o supra-sumo lá o top de linha né um cara como guardiola o maior técnico do mundo para mim o nível intelectual desse cara o entendimento que ele tem de uma série de outros temas além do futebol para poder tirar o melhor do futebol é muito avançado então a gente não vai ter o guardiola mas também não pode ter um cara simplório que vai vamos lá vamos lá porque o futebol não aceita mais isso nada contra mas se o cara não se preparou agora são profissionais também que ganham salários altíssimos que nem é é CEO de busca nacional ganha os salários dos técnicos do Brasil são absurdamente altos também ainda mais para a nossa realidade então para você ganhar muito bem tem que ser muito bem preparado se você não é tão bem preparado por que você está ganhando tão bem ah mas o cara ganha campeonato ganha porque é todo mundo bem igual aí começa a surgir acho que tem muita gente nova no Brasil jovem e preparada mas que não tem essas oportunidades e quando tem também não tem de repente ainda uma casca para conseguir se impor perante um grupo é difícil também né essa combinação é bem complicada e aí chegam os caras de fora que tem Nunes São Paolo Jesus estão acostumados a lidar com estrelas não vão olhar para o jogador de baixo para cima vão olhar de cima para baixo eu sou o Jorge Jesus um abraço eu sou o São Paolo não tem conversa vai fazer isso aí não sabe fazer encosta então os caras têm moral para chegar falar e os jogadores percebem que os caras são bons e os caras são bons e os caras são bons e os caras são bons Obrigado.